Olá, crianças! A Tia Sandra agora está de volta para fazer a correção do dever de casa no dia 22. Peguem a colinha de vocês, do dever, e vamos corredir juntinhos, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. O primeiro, nós vamos ler o texto. Acompanhe a leitura comigo, por favor. As atividades ligadas à luz do solo, tais como revolver a terra, arrancar mato, podar, regar, não só constituem ótimo exercício físico, como representam uma forma de aprendizado saudável e criativo, tal qual o contato com as coisas da natureza. Então, acompanharam direitinho a leitura do texto. Agora, vamos ver aqui o que está pedindo na letra A, para que a gente possa fazer de acordo com o texto dado. Assinale a resposta certa. Pelo assunto desse trecho, ele deve ter sido tirado de um texto solo. Primeira alternativa, diz assim, atividades com a terra na escola, crianças cultivando hortas. Como tirar o mato de segunda opção? Como tirar o mato do quintal e deixar o semelho numa planta? Terceira opção, a importância da agricultura nas grandes fazendas. Não, crianças, qual é a opção aí que vocês marcaram? Vamos voltar ao texto aqui. Se fala em revolver, né? O que é que essas crianças vão nos remeter à gravura? O que é que elas estão fazendo aí nessa plantação? Aí é uma horta, né? E elas estão cultivando essa horta. Então, vamos para a letra. Então, que opção vocês marcaram aí? A primeira opção, onde diz atividade com a terra na escola, crianças cultivando horta, que é o que elas estão praticando aqui, de acordo com o texto e a gravura que está logo à frente. Bem, o que é revolver a terra? Revolver é mexer, é preparar a terra, né? Para que ela fique propícia para quê? Para a plantação. Então, letra B, o que é o que eu vou? O preparo da terra. Preparo da terra, né? Revolver é isso, é preparar a terra. O preparo da terra, vamos botar mais um para a plantação. Para a plantação. Então, revolver é isso, é mexer, é preparar a terra para a plantação. B, o que é revolver a terra? Não, desculpem, crianças. Letra C. Qual é a sílaba tônica de revolver? É ver, ó. Vamos escutar direitinho do mesmo, crianças. Vamos pronunciar. Revolver. Sílaba tônica não é a que nós pronunciamos com mais força? Então, a que nós pronunciamos com mais força é a sílaba ver, né? Então, aqui nós vamos colocar ver, né? Na letra C, que é a sílaba tônica. Como a palavra revolver se classifica? Se eu terminei de dizer que ver é a sílaba tônica, como é que ela se classifica? Em oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos relembrar. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica está na até penúltima sílaba. Então, se ela está aqui na última, ela é uma palavra oxítona, né? Ela é uma palavra oxítona. Letra E. Leia junto comigo, crianças. Porque revolver tem aceito e revolver não. Porque revolver é uma palavra paroxítona terminada em R. E revolver é uma palavra o quê? Oxítona. Por isso, entenderam, crianças? Vamos passar para a segunda questão. Onde diz assim? Então, nós vamos responder... Não, vamos responder aqui a letra... É revolver, revolver, revolver. É uma palavra o quê? Oxítona. E revolver, nós acentuamos... Revolver, nós acentuamos por quê? É uma palavra paroxítona terminada em R. Paroxítona terminada em R. Ficou claro, crianças? Vamos para a segunda questão. O que é que está pedindo a segunda questão? Observe as palavras e complete-as com os sinais que estão faltando. Os sinais que estão faltando são esses. Acento agudo, acento circunflexo, til e acertilho. Que também já foi afastado para vocês. Vamos ler aqui a palavrinha álcool. Que acento ela vai receber? O acento agudo, vai abrir o som da vogal A. Agora é açúcar. A açúcar ela vai também receber o acento agudo, mas também ela vai receber acedilha. Ok? Na palavra açúcar, acentuamos e colocamos acedilha. Português, na palavra português, nós vamos entregar no acento circunflexo. Lá na sílaba guês. Privilégio. Privilégio. O acento agudo vai abrir o som da vogal A. É privilégio. Lâmpada. Recordando aqui com acento circunflexo, ele fecha o som, né? Vamos logo aqui. Lâmpada. Lâmpada. Metade do som saiu nasalizado e outra metade saiu pelado. Boca. Sábio. Sábio. Acento agudo. Abriu o som da vogal A. Colé. Também vamos usar o acento agudo. Médico. Outra vez vamos entregar o acento agudo, né? Para abrir o som da vogal A. Você. Já não é mais agudo, viu, crianças? Aqui eu acento circunflexo. Que é usado para quê? Fechar o som da vogal A. Você. Não. Vamos usar o tio sobre a vogal A. Não. O tio nasaliza. O que é esse som nasalizado? Quando ele sai, tem o nariz, né? Solução. Nós vamos colocar também o tio sobre a vogal A, né? E vamos colocar a cedilha no C, né? Porque é rodando o C, recebe cedilha quando vem antes de A, de O e de U. Certo? Café. Qual é a cifra tônica de café? Me escutem. Café. É o Fé. Nós vamos usar o acento adulto na vogal E, café. Terceira questão. Pinte e pinte os itens de acordo com a legenda. Então, o que é que está pedindo aqui? É o uso da vírgula, não é? Vírgula separando o nome da cidade. Nós vamos procurar. Que frase nós vamos pintar onde a vírgula está separando o nome da cidade? Então, criança, nós vamos encontrar aqui, ó, na letra B, onde diz assim, Andradina, 14 de setembro de 2011. Então, aqui na letra B, então, aqui na letra B, nós vamos pintar de amarelo. É onde a vírgula está separando o nome da cidade. Letra B, onde o segundo diz assim, vírgula, para separar, forma de chamamento. Vamos procurar aqui qual frase que vocês pintaram de roxo, né? Sérgio, venha logo. Eu estou fazendo o chamamento. Sérgio, venha logo, né? Então, aqui na letra B, eu vou pintar esta frase de roxo. Na terceira opção diz assim, vírgula, para separar uma explicação, que está aqui na frase da letra A, onde diz, André, meu primo mais velho, caiu da bicicleta e se machucou. Vou repetir a frase. André, meu primo mais velho, explicou que André é o primo mais velho. Caiu da bicicleta e se machucou. Então, aqui nós vamos pintar de azul, porque está explicando a utilidade da vírgula aí, é para explicação. Quarto, diz assim, vírgula, para separar os elementos de uma sequência, que nós também estudamos, que a vírgula é usada para separar as sequências das palavras. Onde diz aqui, Sofia, Caio, Pedro e Raimundo faltaram a aula de hoje. Então, aqui nós vamos pintar da cor verde. Ficou claro, crianças? Vamos para a quarta questão, que diz assim, qual é o ponto? Ou seja, que pontuação nós vamos usar nas frases que estão logo aqui abaixo? Diz assim, qual é o ponto? Coloque a pontuação correta nos quadrados. Então, vamos ler as frases junto comigo? Letra A, que dia é hoje? Então, estou fazendo uma pergunta. Sempre que eu fizer uma pergunta, eu vou usar aqui ponto. Um pontinho de interrogação. Letra B, como a sala está cheia, eu estou o quê? Admirando, porque a sala está repleta de gente. Então, estou admirando, até eu vou usar o ponto de exclamação. Letra C, falei para o professor. Alguém vai falar com sinalzinho. Eu vou usar os dois pontos, né? Dois pontos. Mas não termino ainda. Adorei aquelas atividades. O travessão, antes da fala de alguém. Adorei, aqui está o travessão. Adorei aquelas atividades. No final, eu estou o quê? Vou exclamar, eu estou admirando. Adorei aquelas atividades. Então, vou usar o ponto de exclamação. Claro, crianças. Letra D, diga assim, Diego, eu fiz um chamamento. Se eu estou chamando o nome de Diego, se estou chamando a atenção de Diego, eu vou usar o quê? A vírgula. Traga da padaria o seguinte. Alguém vai falar o quê? Que é para trazer a padaria, né? Então, eu vou usar aqui os dois pontos. Alguém vai falar, né? Três pães. Ele disse que é para trazer três pães. Manteiga, ovos e leite. Então, para separar as sequências, eu vou usar o quê? A vírgula. Vou trazer pães, manteiga, né? Ovos e leite. Então, usei o quê? Do ponto aqui e leite. Então, aqui não tem, né? Esse outro pontinho aqui, desse quadrinho que seria o ponto final. Mas não tem, já veio o ponto final. A frase de vocês. Dizendo que a frase foi finalizada. Letra E. Letra E. Saí em busca de lírios e copos de leite. Então, a frase aqui, eu vou usar nesta frase um ponto final para indicar que a minha frase chegou ao fim. Finalizei a minha frase, o meu. Pensa aqui. Que, crianças? Vamos agora para a quinta questão. O que ele está pedindo aí na quinta questão? Vamos ler, crianças? Junto comigo? Separe as sílabas. Circule a mais forte. Está pedindo para circular a sílaba mais forte. Indique o quê? Sua posição e classificação, né? Quanto à posição da sílaba tônica. Ou seja, tem várias coisas a serem feitas. Primeiro, nós vamos separar as sílabas. Depois, vamos circular a sílaba mais forte. Ou seja, a sílaba tônica. Depois, vamos dizer a posição, se é a última, se é penúltima, se é até penúltimo. E por fim, nós vamos classificá-la, dizendo se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos lá fazer passo a passo. Vamos acompanhando aqui, crianças. Estar, nós vamos separar. Estar. Estar, né? Aqui está o quê? A sílaba tônica que ela pediu para o quê? Circular. Então, estar é a sílaba tônica. Nós separamos e descobrimos a sílaba tônica. Agora, nós vamos para o quê? Para a sua posição. Vamos dizer se ela está na última, na penúltima ou na antepenúltima. Estar. A sílaba tônica está na última sílaba. Última sílaba. E como que nós vamos classificar a sílaba tônica que está na última sílaba? Nós vamos classificá-la de oxítona. Então, estar é uma palavra oxítona. Remendado. Ré, vamos separar. Ré-me-da-do. Ré-me-da-do. Qual a sílaba mais forte aí? Vamos reler. Ré-me-da-do. Então, a sílaba mais tônica ou a sílaba mais forte é o dá. Né? Ela está em que posição? Na última, na penúltima ou na antepenúltima? Ela está na penúltima. Na penúltima sílaba. Se ela está na penúltima sílaba, ela é o quê? Ela é uma palavra paróxitona. Palavra paróxitona. Ok, crianças? Vamos para a palavra irmã. Irmã. Vamos separar. I-r-mã. Com a sílaba tônica, mã, né? Nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade. Então, ela está em sílaba, na última sílaba. A sílaba tônica está na última sílaba. Se ela está na última sílaba, ela é uma palavra oxítona. Irmã é uma palavra oxítona. Ok, crianças? Vamos para a próxima palavra. MÍNIMO. MÍNIMO. Vamos separar? MÍNIMO. MÍNIMO. Qual a sílaba tônica? MI. MI é a sílaba tônica. E ela está em que posição? Na antepenúltima. 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 Se ela está na antepenúltima sílaba, ela é o quê? É uma palavra proparoxetona. Ela é uma palavra proparoxetona. Entendido, crianças? Próxima palavra. FUTEBOL. Qual a sílaba tônica de FUTEBOL? BOL. Primeiro vamos separar. FUTEBOL. Com a sílaba tônica, BOL, né? Ela está na última sílaba. Então, FUTEBOL é uma palavra ocitona. É uma palavra ocitona. Amores, vamos agora aqui continuando a correção com as questões de matemática. Vamos ficar aqui. Qualquer que diz a sexta questão. Entendeu? Leia lentamente cada afirmação. Aqui, nós vamos associar, tá? Aqui em cada quadrinho aqui, a letra correspondente a cada afirmação. Tá certo? Vamos começar a ler aqui a letra A. O que é que diz? A soma de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. Ou seja, a gente vai colocar a letra A aqui no último. No último quadrinho, que é onde diz que oito mais dezessete, ou seja, dois números naturais, ou seja, a soma deles é igual ao número natural. Que no caso, ele vai ser igual a oito mais dezessete é igual a vinte e cinco. Então, aqui, esse conceitozinho aqui condiz, tá certo? Com esse quadrinho aí. O B. Vamos fazer aqui a gente vai colocar o B. Trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. Onde é que a gente vai colocar o B? A gente vai colocar aqui, tá? No terceiro quadrinho, que é onde diz que nove mais doze é igual a doze mais nove. Ou seja, a ordem dessas parcelas aí não vai alterar o resultado. Letra C. Onde é que a gente vai colocar o C? Vamos ver aqui. Associando-se às parcelas de uma adição de modos diferentes, o resultado não se altera. Então, aí, a gente vai colocar a letra C aqui no segundo quadrinho. Tá certo? Que aí, ó, sempre na associação, ela vai ter, ela vai ter três parcelas. Onde nós podemos associar as duas primeiras, tá? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso associar as duas primeiras ou as duas últimas, tá certo? Vocês é que vão escolher aí a melhor forma, né, pra vocês poderem associar. E a letra D, onde é que nós vamos colocar o D? Diz o seguinte, adicionando-se um zero a qualquer número natural, o resultado é sempre o próprio número natural. Então, ó, vai ser aqui logo, ó, no primeiro quadrinho que nós vamos colocar a letra D. Que é onde diz que zero mais nove é igual a nove. Ou seja, toda vez que a gente tem zero em uma das parcelas, zero com o zero adicionado a um número natural, o resultado sempre será o mesmo, né? Zero mais nove, nove, três mais zero, três, tá certo? Então, a associação fica dessa forma aqui. Vamos agora para a sétima questão. Qual é a propriedade da adição aplicada nas sentenças a seguir? Agora a gente vai colocar, tá? Vai ser de acordo com o nome das propriedades da adição. Aqui, o tio Valerian até colocou. Letra A. Dois mais quatro é igual a quatro mais dois. Como é que vai ser o nome dessa propriedade? Propriedade vai ser a propriedade comutativa. O que é que diz a propriedade comutativa? Quem é que lembra ainda? Diz o quê? Que a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, o nome dessa propriedade aqui, ó, é comutativa. Ok? Letra B. Quinze mais zero é igual a zero mais quinze, que é igual a quinze. Qual é o nome aqui, crianças? Dessa propriedade aqui, tá? Quando a gente tem o zero como um elemento natural, tá? Vai ser o quê? Vai ser, vai ser, a propriedade vai ser elemento neutro, né, ó, elemento neutro. Aqui, crianças, na letra C, tá? Nós temos aqui, ó, três parcelas, tá? Aí, aqui, no primeiro caso, a gente associou as duas últimas ou também eu posso associar as duas primeiras, que foi o que a tia acabou de falar. Então, toda vez que a gente tivesse três parcelinhas, tá, a gente pode fazer essa associação aqui. Então, como é que é dado o nome aqui a essa propriedade? Vai ser a propriedade, o quê, ó, associativa. Vai ser a propriedade associativa. E, por fim, também nós vamos ter, ó, dez mais vinte é igual a vinte mais dez. Aqui também vai ser chamada de propriedade, o quê? Comutativa, que é onde a ordem das parcelas não altera o resultado. Vamos lá, crianças, oitava questão. Considerando a igualdade, quarenta e cinco mais treze igual a cinquenta e oito, responda. Qual é o nome da operação? Então, aqui, ó, só para ler esse finalzinho aqui, a gente já dá para saber que o nome da operação vai ser a adição. Letra B, como é chamado o número cinquenta e oito? Aqui, ó, cinquenta e oito é o resultado dessa adição. Então, como é que é chamado o resultado? Letra C, como são chamados os números quarenta e cinco e treze? Então, o número quarenta e cinco e treze são o quê, meus amores? São as parcelas da adição. Nona questão. Complete corretamente as subetrações utilizando a operação inversa. Crianças, vocês lembram que a tia Valéria falou nas aulas anteriores qual é a operação inversa da subetração? Quem é que lembra aí em casa? Já que a tia Valéria falou. Qual é a adição? Muito bem. A operação inversa da subetração é a adição. Então, neste caso aí, nós vamos utilizar uma adição para completar as subetrações. No caso aí, crianças, nós temos o subetraindo e nós temos o resto ou diferente. Qual é o termo aí da subetração que está faltando? Qual é? Isso! O minuendo. Então, para a gente descobrir esse minuendo, a gente vai realizar o quê? A adição. É isso aí que ele quer. Que a gente descubra qual é o minuendo de cada subetração aí. E para a gente descobrir, a gente vai realizar uma adição. Então, vamos lá. Neste primeiro aí, nós temos 273, que é o subetraindo, e o resultado, né? No caso, o resto. Então, para a gente descobrir o minuendo, a gente vai realizar uma adição. Então, a gente vai pegar 273 mais 220. 3 mais 0, 3, 7 mais 2, 9, 2 mais 2, 4. Logo aqui, o termo que estava faltando, que é o minuendo, vai ser igual a 493. Aqui, meus amores, nessa outra aqui, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar 548 mais 181. Para descobrirmos, o minuendo. 8 mais 1, 9. 8 mais 4, 12 mais 1. 5 mais 1, 6. E 1, 7. Logo, esse termo aqui que está faltando, ó, é o 729, que no caso é o minuendo. Neste outro aqui, a gente vai pegar 360 mais 324. 4 mais 0, 4. 6 mais 2, 8. 3 mais 3, 6. Logo, esse termo aqui que está faltando, que é o minuendo, vai ser igual a 384. Neste outro aqui, a gente vai pegar 1301 mais 291. 1 mais 1, 2, 0 mais 9, 9. 3 mais 2, 5. E vai baixar o 1. Logo, o minuendo aqui, ó, vai ser 1592. Certo? Vamos agora para a décima questão, que é o probleminho. Olha o que é que eu digo, tá? Só lembrando que a tia Valéria e a tia Sandra, que é todos esses problemas, tá? Copiados e resolvidos no caderno, tá certo? Vocês têm que fazer igual a gente fazia antes. Tem que copiar e responder no caderno, lá na bateria de problemas, tá bom? Olha o que é que diz, leia, copie e resolva os problemas no caderno. Letra A, diz o seguinte, no mês o senhor Pedro vendeu 1.084 jornais. No mês seguinte, ele vendeu 831 jornais. Quantos jornais vendeu nesses dois meses? Então, ele quer saber, meus amores, o total de jornais que foram vendidos. Então, aí, eu já sei de cara que eu vou usar o quê? Uma adição para resolver o meu problema. Então, aqui, ó, eu vou pegar mil, o cálculo, ó, a tia vai pegar o cálculo. Mil e oitenta e quatro mais oitocentos e trinta e um. Quatro mais um vai ser igual a quanto? Vai ser igual a cinco. Oito mais três, criança, vai ser igual a onze. Vai o oito mais um, nove. E vai baixar quem, ó? Um. Logo, o total de jornais que ele vendeu nesses dois meses vai ser igual a mil novecentos e quinta. Então, ele pergunta, ó, quantos jornais vendeu nesses dois meses? Resposta. Vendeu, tá, meses, dois, meses, mil novecentos e quinze jornais. Certo? Vamos para a letra B de bola. Em uma subtração, o resto é cento e setenta e nove. E o subtraindo é oitenta e sete. Ele quer saber, meus amores, quem é o minuendo. Até na questão anterior, a tia Valeria já falou como é que a gente faz para descobrir o minuendo. Então, neste caso aí, a gente vai realizar o quê? Uma adição, tá? Vamos aqui para o caldo, ó. O caldo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, meus amores, tá? E neste caso, a gente vai pegar cento e setenta e nove mais oitenta e sete. É isso? Vamos lá, Sama. Quanto é nove mais sete? Nove mais sete, dezesseis. Vai um. Oito mais um vai ser quanto, meus amores? Oito mais um vai ser igual a nove. Mais sete vai ser igual também a dezesseis. Vai um. E um mais um vai ser igual a doze. Logo, o minuendo aí é igual a duzentos e sessenta e seis. Vocês podem colocar assim a reposta, ó. É tanto que aí no dever, deixa eu falar, eu só faço uma rectificação assim aqui, tá? Que teve um em cima aí de digitação. Mas vocês podem consertar aí na casinha de vocês. E aí está a resposta. O subetraído é. Não é o subetraído, não. O que ele quer é o minuendo. Você pode apagar aí o nome do subetraído e colocar minuendo, tá bom? Então, ó, você vai colocar o minuendo é duzentos e sessenta e seis. Que é o que ele quer. E por fim, a letra C. Vamos lá. Crianças, já para a gente descobrir o subetraído, é o contrário. Para descobrirmos o minuendo, a gente realiza uma adição. Já para a gente descobrir o subetraído, a gente vai realizar o quê? Uma subetração. Então, neste caso aí, no cálculo, nós vamos pegar quinhentos e onze menos quem? Menos cento e setenta e quatro. Um. Dá para a gente subtrair por quatro? Não. Então, aqui, ó, você vai pegar um pré-estado. Aqui vai ficar um e aqui vai ficar zero. É isso? Onze menos quatro, meus amores, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a sete. Zero não dá para a tia subtrair por sete, né? A tia vai pegar, ó, um pré-estado na casa interior. Então, aqui vai ficar dez e aqui vai ficar quatro. Dez menos sete vai ser igual a três. E quatro menos um, três. Logo aí, ele pergunta, ó, quem é o subetraído aí desta operação? Aí você pode colocar na hipótese. O subetraído é trezentos e trinta e sete, certo? Então, a correção da nossa atividade de hoje foi feita, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.